Casa assombrada, irmãos misteriosos e uma trama cheia de mistério e um plot twist de tirar o fôlego É o que vocês vão encontrar em O Segredo de Meryl Bone, o filme que nós vamos falar no vídeo de hoje Então se vocês estão curiosos pra saber qual é o segredo de Meryl Bone, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e bem misterioso Se você é novo por aqui, se inscreva no canal agora mesmo que será bem legal ter você conosco Deixe seu like no início do vídeo que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo O Segredo de Meryl Bone foi lançado em 2017 e eu considero esse filme a junção de O Orfanato e Os Outros Então se esses dois filmes tivessem o filho, iria nascer O Segredo de Meryl Bone e vocês vão entender o porquê Nesse vídeo então nós vamos falar sobre a história do filme, contar as curiosidades, falar sobre a direção, sobre os atores, sobre a produção E é claro, vamos desvendar o segredo dessa família Com a finalidade de fugir do passado, uma mãe com seus quatro filhos decidem se refugiar juntos em uma casa abandonada No entanto, o local esconde um obscuro e perigoso segredo que desafiará a união e a sobrevivência desta família É uma sinopse bem simples, só que esse filme ele revela vários segredos Ele tem muitos mistérios e ele tem um estilo extremamente parecido com Os Outros e O Orfanato Por isso que eu falei que esse filme é a junção perfeita desses dois Porque aqui tem esse toque do cinema espanhol que nós vimos em O Orfanato e também em Os Outros Já que Os Outros, embora seja um filme americanizado, ele é um filme dirigido por um espanhol Esse é o primeiro filme dirigido por Sérgio de Sanches Ele trabalhou em várias produções do Guilherme Del Toro, como por exemplo em O Orfanato e outros filmes também E ele estava sempre ali como assistente diretor, ali na produção, fazendo parte das coisas e vendo como tudo acontece E a gente percebe nesse filme aqui que ele aprendeu muito com o seu mentor Guilherme Del Toro Porque aqui tem todo aquele suspense que o Del Toro sempre coloca em seus filmes Bom, então como vocês viram na sinopse, aqui nós temos essa família, uma mãe e quatro filhos que estão fugindo do passado Aconteceu alguma coisa aí no passado dele, que a gente vai falar daqui a pouco Que fez com que eles precisassem fugir urgentemente de onde eles estavam e ir para uma casa abandonada Na verdade essa casa, ela está abandonada, mas há muitos anos ela pertenceu à mãe dessa família Então ela buscou refúgio ali, conhecendo já o local, achando que tudo ia estar do jeito que ela conhecia Só que quando ela chega com os filhos, ela percebe que o lugar está horroroso, está abandonado Então está tudo destruído, vidro quebrado, tudo sujo Bom, vamos estabelecer aqui então o núcleo dos personagens Nós temos a mãe da família que é a Rose, interpretada pela Nicola Harrison Os quatro filhos que serão os protagonistas do filme O mais velho é o Jack, interpretado pelo George Mackay Seguido por Jamie, interpretado por Mia Goff Billy, interpretado por Charlie Hilton E o caçulinha Sam, interpretado por Matthew Stagg E nós temos também no elenco principal a Ellie, que é a vizinha ali da família Interpretada por Anya Taylor-Joy E o advogado Tom Porter, interpretado por Kyle Soller Estabelecido então esse núcleo de personagens Para vocês já irem se familiarizando com os nomes que eu vou falar por aqui Assim que essa família se muda para essa casa A gente percebe que eles estão vivendo em constante pânico, né? Eles acham que alguém vai aparecer a qualquer momento Que vai acontecer alguma coisa com eles e a gente fica naquela angústia de saber quem é que está atrás deles Por que eles estão fugindo? E a gente descobre que eles estão fugindo do próprio pai Que é um homem muito agressivo Eles acusaram o pai de ser um homem agressivo Que ele matou alguém E nesse meio tempo, o dinheiro desse cara desapareceu Ele tinha um dinheiro guardado ali de aproximadamente 10 mil dólares Que nessa época, né? Esse filme se passa em 1969 Era muito dinheiro E esse cara saiu da prisão E ele está atrás da família dele E a Rose, né? Que é a mãe deles Estabelece uma coisa para eles deixarem o passado para trás Ela fala assim Bom, aqui nesta casa nós não somos mais a família que nós éramos antes Aqui nós seremos os Mary Bone Que é o nome da mãe antes dela ter se casado Eles fazem isso então E passam a viver naquela casa como se fosse uma nova família E nesse meio tempo essa família vai vivendo, né? Com aquele pânico Mas ainda assim, as crianças estão ali brincando e tal E eles vão até uma floresta que tem por ali Que tem várias rochas É um lugar muito bonito E eles conhecem a Ellie Que é a vizinha deles Só que assim, é uma vizinha que mora muito longe Mas é a pessoa mais próxima que mora deles Porque eles moram num local muito afastado E a gente percebe que o Jack meio que gostou da Ellie, né? Deu um match entre eles, né? Um romancezinho Só que infelizmente a Rose, ela acaba adoecendo De uma forma muito sinistra Ela fica muito doente mesmo E ela morre Isso em questão de meses, né? Fazia pouco tempo que eles estavam morando ali E tudo isso já aconteceu Ela morreu O Jack está prestes a completar 21 anos Então antes de morrer A mãe dele tem uma conversa com ele Falando assim, olha Cuida dessas crianças Pelo amor de Deus Porque quando ele completar 21 anos Ele pode assumir a guarda dos seus irmãos Se todo mundo souber Que a mãe morreu Enquanto ela ainda é menor de idade Todas essas crianças Inclusive ele Teriam que ir para lares de adoção Então pra evitar que isso acontecesse Eles escondem a morte da própria mãe Eles fingem ali pra cidade inteira Que a mãe ainda está viva Porém que ela está muito doente Sendo que na verdade A mulher já foi de arrasta pra cima Só que chega um momento Que uma pessoa misteriosa aparece E começa a atirar na janela da casa Bom, aí nós temos então um corte A gente não sabe o que aconteceu Depois desse tiro Como eles precisam manter esse mistério De que a mãe ainda está viva e tudo mais O Jack é a única pessoa Que sai de casa Pra ir fazer as compras Pra ir até a cidade, né? Pra fazer todos aqueles trâmites Que os seus irmãos mais novos Por serem ainda adolescentes e crianças Não podem fazer Então ele que é o responsável E várias vezes ele vai até a biblioteca Ali da universidade Que é onde a Ellie trabalha Ela é bibliotecária E a gente vê que ela tem um casinho com o Jack Mas também deixa na geladeira O advogado Que é o Tom Porter Que é apaixonadíssimo pela Ellie Fato é que depois que a mãe deles morreu Eles não levaram mais ninguém Lá pra casa deles Então a Ellie nunca mais foi lá Brincar com eles Ela nunca mais apareceu E nesse meio tempo O Tom Porter está ajudando a família, né? Porque antes da mãe morrer Ela tinha contratado os serviços dele Pra passar aquela casa Pro nome dela Só que como ela morreu E esse processo não finalizou Enquanto ela ainda estava viva O Jack precisa mais do que nunca Que o Tom acredite que a mãe esteja viva Pra dar continuidade nesse processo E passar a casa pro nome deles Mas como tem muito mistério, né? E a família precisa esconder esse segredo Que a mãe está morta A gente vê que as atitudes do Jack São muito suspeitas Ele está sempre muito tenso Ele não consegue conversar direito Ele parece que está fazendo sempre uma coisa errada Sabe com aquela pessoa que você olha E parece que está sempre tensa Que está fazendo alguma coisa errada E tem medo que alguém descubra E o Tom, ele está prestes a receber Uma oportunidade de trabalho Muito importante ali em Nova York Então ele está quase se mudando Mas antes disso Ele precisa ir até a casa dos Mary Bones Pra recolher a assinatura da mãe E quando ele chega na casa O Jack e ele tem uma conversa E o Jack explica que A mãe como está muito doente Ela está com vergonha Que as pessoas a vejam do jeito que ela está, né? Porque ela está muito doente e tal Mal sabe que ela está morta E se ele pode ir apenas com o documento Lá no quarto Pra que a mãe assine E depois ele leva o documento pro cara E está tudo certo O Tom aceita isso E o Jack vai pro quarto E a irmã dele A Jenna, ela começa a falsificar A assinatura da mãe, né? Ela dá um jeito ali De imitar a assinatura da mãe deles e tal E ela consegue Entrega os documentos E a casa agora está no nome deles Só que tudo isso Teve um custo, né? Porque precisou pagar Esse advogado Os impostos Aquela coisa toda Qual é o dinheiro Que eles vão usar pra fazer isso? O dinheiro que desapareceu Do pai deles, né? Que supostamente é por isso Que o pai está atrás deles Pra recuperar essa grana Tudo parecia tranquilo A gente vê aquela família Dos quatro irmãos Se divertindo Jogando juntos Eles sempre conversam Mas tem um mistério extra Nessa casa Que é a questão sobrenatural A gente entende Nesse núcleo familiar Que eles acreditam Que tem um espírito Que anda dentro Das paredes da casa E esse fantasma Aparece no reflexo Do espelho Então todos os espelhos Da casa Eles são cobertos Ali por um pano Por uma cortina Um tecido Então olhar pro espelho É uma coisa extremamente Proibida nessa casa Eles não podem olhar Ali o reflexo Porque é onde Esse fantasma aparece E a gente vê também Que tem uma porta Que dá ali no sotel Que ela está emparedada Alguém construiu um muro Em cima daquela porta E a gente não sabe O que tem do outro lado O Sam Como é o mais novinho Ele morre de medo De olhar no espelho Ele diz que vê o fantasma Então fica nesse clima De assombração De mistério O Billy né Ele é um adolescente Que é muito rebelde Então ele tá sempre ali Arrumando encrenca com os irmãos Ele é da zoeira E o Jack É esse cara responsável Que está apaixonado Pela Ellie O que incomoda Muito os irmãos Já que assim Nenhum irmão pode sair de casa Ele é o único que pode sair E ainda vai arrumar uma namorada Isso não é uma coisa muito legal Já que o combinado deles É sempre ficarem juntos Que foi o que o Jack Prometeu a sua mãe Antes de morrer O Tom percebe Que tá rolando um trelelê Entre o Jack e a Ellie Então ele fica no pé dos dois Ele vê que tem alguma coisa errada Que essa família é muito estranha Ele só vê o Jack Ele não vê os irmãos Então ele acha que tem alguma coisa errada E principalmente Ele começa a analisar A assinatura da Rose Que é a mãe deles Que supostamente assinou os documentos E ele percebe Que essa assinatura É falsa E ao investigar O passado da família Ele vê que houve um julgamento E que o Jack Precisou depor Contra o seu próprio pai E a gente vê ali Na notícia do jornal Que o pai alegou No tribunal Que um dinheiro muito alto Ali em torno de 10, 20 mil dólares Desapareceu misteriosamente E ele acreditava Que esse dinheiro Estava com a família dele Que botou ele na cadeia E de fato O dinheiro está com eles Que é o que eles estão usando Para sobreviver E o Tom Como foi recusado Naquela oportunidade de emprego Que eu falei para vocês Ele precisa de dinheiro Então o que ele faz Ele vai até a casa Para suborná-los Para dizer Olha Eu sei o segredo de vocês Eu sei que vocês estão escondendo O dinheiro que vocês roubaram Do pai de vocês E eu quero que vocês me deem Esse dinheiro Para assim Ficar de boa Eu não falar nada para ninguém E principalmente Não denunciar a assinatura falsa Da mãe de vocês Os irmãos então se reúnem E decidem dar o dinheiro Para o Tom Só que por conta de uma briga Que esses irmãos tiveram Eles acabaram jogando A lata de dinheiro Pela chaminé Porque eles acreditam Que é um dinheiro amaldiçoado Que é um dinheiro sujo Porque quem conseguiu Foi o pai deles Que era um homem muito mal E tem uma cena Muito assustadora Que o Billy Ele desce pela chaminé Para recuperar essa lata Que tem o dinheiro dentro E ele vê uma criatura No soto E ele fica apavorado Essa criatura machuca ele E ele não consegue Recuperar o dinheiro Porque eles tem um combinado Ali entre eles Ninguém pode entrar no soto Principalmente aquela chaminé Que ela é conectada Com o soto Ela precisa sempre Ficar fechada Então tem um outro mistério Tem uma criatura Que vive dentro Daquele soto Só que nesse meio tempo Que o Tom decide ir lá E tudo mais O Jack Ele para de manter Comunicações com a Ellie Porque ele precisa Ficar mais tempo Dentro de casa Cuidando do que está acontecendo Principalmente por essa questão Do dinheiro Só que a família Marbon e a Ellie Eles tem uma forma De se comunicar à distância Que é através de luzes É como se fosse um código morto A Ellie pisca alguma coisa Ali com a lanterna E eles piscam também E eles vão se comunicando Desse jeito E essa família Percebe que eles precisam Da ajuda dela Para lidar com o que está acontecendo Porque o Tom está chegando ali O Jack está meio doente Ele está meio ruim da cabeça O Billy está machucado O Sam está com medo E a Jenny está cuidando dele Então está uma loucura Naquela casa E eles mandam um sinal Para Ellie Dizendo para ela Encontrar com eles Naquela floresta Que eles se conheceram E nesse meio tempo O Tom está indo para casa Para pegar o dinheiro Ele chega na casa Não encontra o Jack E os irmãos Mas ele sobe Até o soto E ele vê que tem aquela parede Que construíram E ele quebra essa parede E entra no soto Bom, então aqui Nós temos uma coisa Que aconteceu com o Tom E a Ellie chega na floresta No local combinado E lá ela encontra um livro Que é um livro de memórias Da família Mary Bunny Que conta a história deles E quem escreve esse livro É a Jenny Junto com seus irmãos Então eles fazem os desenhos Eles contam tudo o que acontece Nesse livro É como se fosse um diário deles E a Ellie começa a ler Esse diário E aí as coisas Começam a se revelar E ela descobre Nesse diário o seguinte A família realmente se mudou pra lá Eles estavam felizes As coisas estavam começando a dar certo Até que a mãe adoeceu E ela morreu Algo que a Ellie não sabia Então já um primeiro segredo foi revelado Ela fica perplexa com o que ela leu Sabendo que a mãe morreu E eles esconderam isso e tal Mas o pior ainda estava por vir E de acordo com o diário O pai deles conseguiu encontrá-los E ele chegou atirando ali na casa Então aquela pessoa que atirou na janela Que a Jenny viu Era o pai deles E o que acontece a seguir É de partir o coração O Jack vê que o pai dele está ali A mãe já morreu Então só tem ele Pra proteger os irmãos Só que antes de sair de casa Pra entregar o dinheiro pro pai dele Conversar e pedir pro cara ir embora Ele tranca os irmãos dele No soto E ele leva a chave Ele fala Olha, vocês fiquem aqui Que é o local mais seguro da casa Eu tô com a chave E não tem como ninguém entrar aqui Pra fazer mal a vocês Ele deixa os três irmãos trancados E ele vai sozinho lá fora Conversar com o pai dele E entregar a lata de dinheiro E pedir pro cara ir embora Só que o pai dele realmente é um homem muito Mas muito malvado Uma... Ai, que ódio desse cara, gente Ele começa uma briga com o Jack Porque ele não quer nem saber do dinheiro Ele quer acabar com a família dele Ele começa a brigar com o Jack E ele derruba o Jack ali de um penhasco E ele cai E o pai dele acha que ele morreu E o que ele faz? Ele pega a arma dele E vai pra casa deles Entra na casa Ele chega até a porta ali do soto Vê que a porta tá trancada E ele começa a bater E pedir pros filhos dele Abrir a porta Que ele quer conversar Que é o pai deles e tal E eles não abrem, né, obviamente Mas eles ficam desesperados Gritando pelo Jack, né Pedindo ajuda e tal E enquanto eles estão gritando ali Pelo Jack Eles começam a escutar Alguns passos no teto Porque o pai dele subiu no telhado E ele entra no soto Pela chaminé A gente não sabe ao certo O que acontece, né Não mostra o que rola Entre o pai e esses três filhos Que estavam trancados ali Fato é que o Jack acorda Ele não morreu Vai correndo pra casa deles Ele pega ali a arma do pai dele Que ele tinha largado lá fora E corre pra encontrar o pai E salvar os seus irmãos Só que quando ele sobe ali no soto Pra abrir a porta Ele não escuta mais a voz Dos seus irmãos Ele começa a chamar por eles Eles não respondem E quem responde é o pai dele Falando Jack, eu desafio você A abrir essa porta Ele percebe então Que algo muito ruim Aconteceu com os irmãos dele E ele não abre a porta Ele deixa a porta trancada E não só ele não abre a porta Como ele constrói uma parede Em cima da porta Pra que o pai dele Nunca mais consiga sair Daquele soto Porque ele percebe Que nitidamente Os irmãos dele Foram mortos Pelo próprio pai Gente, essa cena Você fica morrendo de pena Do Jack Porque ele não tem culpa de nada Ele protegeu os irmãos No máximo que ele pôde Só que o pai dele Era um homem mais forte E infelizmente Muito malvado Então ele constrói Aquela parede no soto O pai dele não consegue sair Ele fica lá trancado Batendo na porta Pedindo pra sair E o Jack Pega a arma do pai dele Coloca na boca E ele ia tirar a própria vida Quando ele ia fazer isso Quando ele ia apertar o gatilho Ele vê os três irmãos dele E os irmãos dele Convence ele A não tirar a própria vida Só que na verdade Não é os irmãos dele Porque os irmãos dele Estão mortos lá no soto Junto com o pai deles E aí a gente entende Que por conta desse desespero E desse trauma Que o Jack passou Começou a ver Os seus irmãos Ali na casa E ele começou a viver A vida com os irmãos dele Como se eles estivessem vivos ainda Então tudo que acontece Ali na casa Aquelas coisas que a gente viu Na verdade é tudo Na cabeça do Jack Porque os irmãos Não estão ali com ele Ele tá morando sozinho Praticamente Quando a gente via Que os quatro Estavam conversando juntos Era o Jack Que fazia todos os papéis Tudo isso foi causado Por conta desse trauma Então ele desenvolveu Essas múltiplas personalidades Como uma forma De se salvar Porque o cérebro dele Criou esse mecanismo Para salvar ele De tirar a própria vida Então por isso Que todos eles Tinham medo do Sotel Que não podia entrar no Sotel Que tinha que fechar a chaminé E que tinha uma criatura Vivendo ali Um fantasma E era o próprio pai deles E depois que a Ellie Entendeu tudo isso Que ela leu essas coisas Todas no diário deles Ela corre lá pra casa E no que ela sobe Até o Sotel Ela vê que a parede Foi destruída Porque o advogado Quebrou aquela parede Porque ele desconfiava Que o dinheiro estava lá dentro Por isso que eles Construíram aquele muro E esse véio Que se transformou Num monstro Praticamente Matou o advogado E quando ela entra no Sotel É a primeira vez que nós Vamos ver o corpo Dos três irmãos Que morreram ali dentro E é muito triste Porque a gente vê os três ali Abraçados Eles morreram abraçados Nossa gente Muito triste E ela é atacada Por esse monstro E o Jack Acaba salvando ela Por mais que seja o Jack Que está ali Não é a personalidade dele Que está agindo Porque o Jack Por mais que ele fosse o mais velho Ele era meio passivo Na situação toda E o Billy Ele era o mais agitado Então a personalidade Que estava assumindo o corpo Do Jack naquele momento Era a personalidade do Billy E aí nós temos todos esses segredos revelados Na verdade aquela criatura Que vivia no Sotel Era o pai deles Que estava aprisionado ali dentro Os irmãos já estavam mortos Tudo aquilo que a gente via Era as múltiplas personalidades do Jack E aí fica o mistério final Que vocês devem estar se perguntando Que eu deixei pra contar agora Quem é o espírito que aparece nos espelhos? Por que que eles sempre cobrem Os espelhos da casa? Como os irmãos morreram E eles não existem mais Logo eles não vão aparecer No reflexo do espelho Então como uma forma De se protegerem da verdade E da realidade Eles decidiram tampar os espelhos Porque toda vez que a Jenny Fosse se olhar no espelho Por exemplo Ela não ia ver o seu próprio reflexo Ela ia ver o reflexo do Jack Como eles não estão mais vivos Eles não iam aparecer no reflexo O que ia causar um problema ainda maior Na cabeça do Jack Porque tudo aquilo Estava acontecendo dentro da cabeça dele Tanto que nós temos uma cena Que o Sam Que é o garotinho mais novo Ele entra no quarto da mãe deles Que era um quarto que ficava sempre trancado Porque era o único ambiente dessa casa Ficou intacto depois que a mãe morreu Então eles não mexeram em nada ali Os espelhos continuaram dentro do quarto As coisas ficaram todas ali E o Sam Ele entra E no que ele olha pro espelho Ele começa a ver uma coisa muito assustadora E ele se esconde Por debaixo de um pano branco E conforme ele vai olhando pro espelho Pra enxergar ele Pra enxergar o reflexo dele Ele não vê ele mesmo Ele vê um homem adulto Por debaixo do pano branco Que é onde ele está escondido E esse adulto começa a crescer no espelho Então fica parecendo um fantasma Porque tem aquele pano branco por cima de um adulto E fica parecendo um fantasma Aquela figura clássica do fantasma Só que na verdade Aquela pessoa que está no reflexo Se a gente prestar bem atenção É o rosto do Jack De forma proposital do diretor Pra gente não ter o plot twist A gente não vê que é o Jack Naquele momento Mas depois se você volta na cena e pausa Você percebe que é o rosto do Jack Que está ali É muito Gente, isso é muito genial Essa ideia de esconder o espelho Pra que eles não vissem o real reflexo deles É muito genial Gente, só uma observação Pra algo que eu só reparei agora na edição Essa cena aqui, por exemplo Nós vemos que o Jack Ele está em frente A quatro espelhos Como se cada espelho Refletisse uma personalidade dele A dele E a dos três irmãos Então olha só Como o filme já dá sinais De que a personalidade dele Está fragmentada Com a dos seus irmãos Também é uma coisa genial Que eu observei agora E contei que estava o vídeo Que filme, né gente? Nossa, quando você vê o final disso Quando as coisas fazem sentido Você fica assim Abismado A história do filme é péssima Porque só tem tragédia Só tem coisa ruim com essa família Mas o jeito que é contado É muito bem feito O mistério é interessante Do início ao fim Mesmo que você não tenha assistido E saiba agora Do final do filme Do grande plot twist Ainda assim Vale a pena assistir Porque a experiência toda Do filme é imersiva Você realmente Entra naquela casa Você participa do segredo Junto com aquela família E o mais gostoso desse filme É que ele vai entregando As soluções aos poucos Você vai percebendo As coisas acontecendo Você vê uma mancha na parede Que começa a linkar Essa mancha na parede Com tal coisa E aquilo faz sentido E aí você começa a ouvir Sobre o monstro Você começa a montar Na sua cabeça o plot twist E quando ele acontece Você realmente tem certeza De tudo aquilo Que você montou Na sua cabeça Não é que ele vem do nada E você fala Caramba Não esperava mesmo isso Não Você meio que já espera Que algo desse tipo Vá acontecer E agora eu quero saber E agora eu quero saber de vocês Vocês já assistiram esse filme Vocês também gostam do plot twist Que vocês gostam desse filme Coloca aqui nos comentários Qual que é a sua cena favorita do filme Coloca aqui também nos comentários Sugestão de um outro filme Que vocês querem ver aqui no canal Num quadro parecido com esse Onde eu vou contar sobre o filme Explicar o final Falar das teorias e tudo mais Coloca aqui nos comentários Tem outros vídeos também parecidos Com esse aqui no canal Vou deixar tudo linkado pra vocês Não se esqueça de se inscrever Curtir e compartilhar o vídeo Com um amiguinho de vocês Que gosta de um bom filme de suspense Um beijo E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau